ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Gás de cozinha mais caro, o valor da botija de 13 quilos pode chegar a 80 reais. Passageiro é esfaqueado durante assalto em ônibus na zona norte da capital. Estudantes de engenharia são presos em Manaus, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Na Assembleia Legislativa, sessão de leitura da mensagem do governador é marcada por protestos de servidores exonerados da SUAB. E no esporte, escola de rimo de Manaus que quase a extinta volta a atrair novos praticantes. Isso e mais no Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. Na leitura da mensagem na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o governador Wilson Lima afirmou que vai tomar medidas duras para reequilibrar as contas aqui do Estado. A solenidade foi marcada por protestos de servidores da Superintendência de Habitação, que foram exonerados. Tiago Carvalho faz parte de um grupo de 150 profissionais exonerados da Superintendência de Habitação do Estado. Os funcionários que não têm estabilidade foram pegos de surpresa com a exoneração. A gente foi exonerado de uma forma que eu acho que é informal, né? Foram por mensagens algumas vezes, não entraram em contato, pelo menos comigo, eu acho que muita gente também não. Nós soubemos por outros amigos nossos. Segundo os manifestantes que foram à Assembleia pedir apoio dos deputados, alguns dos demitidos tinham mais de 10 anos de SUAB. No plenário, o governador Wilson Lima leu a mensagem e aproveitou para criticar a gestão de Amazonino Mendes, que deixou o Estado quebrado. Na mensagem, o Wilson Lima anunciou a reforma de 179 escolas, a compra de 3 mil pistolas automáticas para a Polícia Militar. Destacou também que 400 milhões de reais serão destinados ao setor primário, mas reafirmou que neste início de governo a prioridade é cuidar da área da saúde. Nós vamos apresentar algumas propostas, dentre elas o remanejamento de recursos de algumas fontes. Agora à tarde, o nosso secretário de saúde, juntamente com o secretário de fazenda, vai reunir com os deputados para que se possa encontrar um caminho para que não se comprometa o orçamento do Estado, mas que contemple esses fornecedores. O vice-governador disse que a central de medicamentos ainda está em uma situação crítica. Em algumas unidades de saúde, por exemplo, falta insulina. Ele deu um prazo de seis meses para tentar regularizar a situação, entre a compra de novos medicamentos, o pagamento de fornecedores e também de cooperativas médicas. Wilson Lima viaja ainda hoje para Brasília, onde vai tratar de assuntos referentes à BR-319. Ele recebeu o apoio dos deputados para o pedido de recuperação da rodovia, obra que está fora dos planos do governo Bolsonaro. O deputado estadual Carlinhos Bessa, do PV, foi apresentado como o novo líder do governo na casa. Ele será o articulador do Poder Executivo. Eu assumi um grande compromisso, que é um dos maiores, dentro da Assembleia Legislativa do Estado, que é defender o governo, que é um dos maiores órgãos do Estado do Amazonas, um dos maiores poderes. Estou muito preparado para fazer isso, acredito no governo do Wilson Lima. E olha, o ex-governador, Amazonino Mendes, não desistiu de caçar o mandato de Wilson Lima na Justiça Eleitoral, como anunciou em dezembro. Ele vai dar seguimento à ação em que acusa o Wilson de compra de votos no primeiro turno no município de Niamundá. A ação estava parada desde que a banca, liderada pelos advogados Daniel Nogueira e Marco Aurélio Schoi, este presidente da OAB Amazonas, comunicaram ao Tribunal Regional Eleitoral que estavam abandonando a causa por falta de pagamento dos honorários deles. O caso está sob análise do desembargador eleitoral, Abraão Peixoto Campos Filho. E olha, daqui a pouquinho, toma posse o presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas, o Schoi, né? Vamos ao vivo ao Teatro Amazonas, onde acontece a cerimônia. Falar com o repórter Valdir Adriano. Muito boa tarde, Valdir. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Na tarde desta terça-feira, falamos ao vivo aqui direto do Teatro Amazonas, o local onde foi escolhido para a posse do presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Claro que hoje também vai ser empossado aí, a solenidade vai ter várias autoridades presentes. Nós vamos conversar agora exatamente com o presidente da OAB que foi reeleito em novembro do ano passado. Mais um triênio aí. Quais os desafios agora para a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas? Boa noite a todos. Desejo a satisfação de tomar posse mais uma vez do cargo de presidente da Ordem, reafirmando os compromissos com a advocacia amazonense, reafirmando os compromissos com a sociedade amazonense, pelo mercado de trabalho da advocacia e pelas contribuições que a Ordem possa dar para a sociedade. Pois é, além da sua posse, também vai ter a posse dos conselheiros, né? Tanto os conselheiros das seccionais quanto os federais, né? Isso, na realidade são em torno de 80 colegas advogados que voluntariamente assumem os postos da Ordem, a diretoria da OAB, seu conselho seccional e temos um fato que não acontece há 25 anos no Estado do Amazonas, que é um amazonense ocupar uma diretoria do Conselho Federal. O amazonense Beto Simonetti foi eleito essa semana secretário-geral do Conselho Federal e vai ter essa oportunidade de estar conosco aqui também. Pois é, está aí, vai ser postada daqui a pouco, a solenidade começa daqui a pouco também e nós vamos acompanhar tudo no decorrer da nossa programação e também através dos nossos telejornais no decorrer da manhã e também tarde já desta quarta-feira. Eu volto com você ao estúdio, Mariana. Muito obrigada, Valdir Adriano. Ao vivo do Teatro Amazonas, boa sorte ao presidente reeleito Marco Aurélio Schó. E olha, uma notícia nada boa agora. A Petrobras anunciou hoje um novo reajuste no valor do gás de cozinha. Agora, a botija de 13 quilos, pasmem, podem chegar a custar 80 reais. É isso mesmo. O gás de cozinha é um item indispensável em um restaurante. Essa churrascaria localizada no bairro Nossa Senhora das Graças usa em média 15 botijas por mês. A gente já tem mais a preocupação, para não aumentar o preço da comida, vem mais a preocupação com o preço do aumento do gás, né? Complicado. É, Antônio, não tem para onde correr. A Petrobras anunciou hoje um reajuste no preço do GLP, que é o gás de cozinha. Esse aumento vai ficar entre 0,5% a 1,4%. Falando em números, esse gás de cozinha aqui de 13 quilos, que custa em média de 73 a 75 reais, agora vai passar a custar de 78 a 80 reais. O Fernando é o representante das revendedoras de gás do Amazonas e, para ele, não é só o consumidor final que perde com esse aumento. Quando o consumidor liga para a nossa revenda e pede um gás, ele vê que aumentou, ele acha que nós que aumentamos. O revendedor, e não é nós. Então, nós estamos sempre fazendo reivindicações, estamos pedindo o apoio da população, que é a maior interessada, né? A maior beneficiada em relação a isso. E eu acho que a população deveria participar mais, junto com nós, revendedores, para quando nós fizéssemos essas reivindicações, a população está ciente dessa questão. Essa revendedora vende, em média, 20 botijas por dia. Com o aumento, a expectativa é de queda nas vendas. Esse aumento aí, que a Petrobras já anunciou o reajuste, a tendência é a gente passar esse reajuste para o consumidor. E com isso, as nossas vendas, elas caem bastante. É, se não tem como escapar do aumento, o jeito é economizar. A seguir, passageiro é esfaqueado durante assalto em ônibus na zona norte aqui da capital. É o que você vê depois do intervalo.